Olá, aqui é o professor Vítor Arrujo e vamos agora falar da diferenciabilidade e unicidade das soluções. Então, vamos usar esta proposição, que é uma proposição de análise, análise de fato na rena, na reta. Agora, se nós tivermos uma sequência de caminhos, ou seja, uma sequência de funções da classe C1 no intervalo AB, compacto, tal que a sequência das derivadas converge uniformemente e se a sequência em um ponto converge para algum T fixado, para algum valor de domínio fixado, se a sequência original converge, se as derivadas convergem uniformemente, então a sequência inteira converge uniformemente para um limite que é C1 e as derivadas também convergem uniformemente para a respectiva derivada do limite. Então, nós podemos agora aplicar este resultado para a família de matrizes que nós obtivemos atrás, como uma convergência, como uma sequência convergente para a solução da equação diferencial linear. Nós vamos aplicar isto direto, porquê? Porque este espaço aqui, o espaço das matrizes, pode ser enxergado como um certo Rm. E a norma que nós temos, a norma no espaço das matrizes, a norma do operador, ela é equivalente à norma euclidiana e, portanto, é completa. Porquê que a solução vai ser diferenciável? E qual é a fórmula da solução? Mais importante ainda. Então, se nós usarmos a proposição, observem o seguinte. A derivada de cada termo da série que dá a solução é esta expressão aqui. E a série das derivadas, que tem esta cara aqui, pode ser escrita como isto aqui, reordenando os termos, reindexando, obtemos esta expressão, ou seja, temos que a derivada deveria ser exatamente a a fí de t. Então, a série das derivadas de termo a termo converge, e esta convergência é claramente uniforme, porque isto tem a mesma expressão que a série original, que é a outra série que nós obtivemos. Então, a série das derivadas converge de termo a termo, também uniformemente em t intervalos limitados, e, portanto, a série das derivadas converge para a fí linha de t. Ok? Então, o fí linha de t, de fato, é igual a a vezes fí de t. Concluímos, assim, que fí de t é solução de x linha igual a a de x, como um caminho diferenciável no espaço das matrizes. Esta é uma forma de deduzirmos que a convergência que nós obtivemos atrás implica, de fato, uma solução para a equação diferencial. Os mesmos argumentos mostram que, fixando um ponto em Rn, este caminho, que, por definição, agora nós vamos escrever como e elevado a t vezes a matriz A, e elevado a t A, agora vai ser, vai ser esta soma, de fato, vai ser esta série aqui, multiplicado por x0, é também um caminho diferenciável, de fato, em t. Por quê? Porque é a mesma, pelo mesmo argumento que nós temos aqui. Ok? Então, a partir de agora, é elevado a t A, é simplesmente esta série aqui, e aqui aplicada no x0. Porquê que a solução é única? Bom, suponhamos que fí de t fosse outra solução de x linha igual a a x, no intervalo 0b, com psi de 0 igual a identidade. Temos uma outra solução, suponhamos que existisse. E, portanto, psi de t é igual à identidade mais o integral de 0 até t da A, psi de A, S, de S, de S, porque é uma solução. Ok? Então, seja agora M o supremo da diferença, do módulo da diferença das soluções, da solução psi de t, da nova solução, e da primeira aproximação para a solução que nós já tivemos antes, o fí 1 de t, ok? Com o t de 0 e b. Vamos, seja M o supremo destas duas funções, que é infinito, porque estamos no intervalo compacto, as funções são contínuas. Ok? A norma do operador passa a ser uma função contínua também. Então, se é uma função contínua no compacto, tem um supremo que, de fato, coincide com um máximo, é infinito. Então, por definição da sequência definida de maneira recorrente, que nós vimos, então o psi de t menos o fí 2 é, por um lado, o psi de t é igual a esta expressão, identidade mais o integral de a, psi de s, ds, e o fí 2, vocês se lembrarem, podem ver no vídeo anterior, o fí 2 é igual ao fí 1 mais o integral de a, fí 1, ds. Então, ao fazer a diferença, psi de t menos o fí 2, eu vou obter, de fato, o integral de a, psi de s menos fí 1. Ok? E, portanto, eu tenho a, a, vezes m, vezes t, norma de a, vezes m, vezes t, como uma cota para esta integral. Não é? Porque o integral, a norma deste integral, de fato, a norma do operador disto aqui, é menor ou igual que o integral da norma, e isto é menor ou igual que a norma de a, vezes o módulo, vezes a norma desta diferença, que nós sabemos que é que é majorada por m. Então, ficamos com a, m, e depois temos que integrar a constante, 0 a t, fica m e t. O mesmo argumento vai-nos permitir, é, limitar, psi de t menos o fí de 3. Nós usamos a fórmula de recorrência e obtemos que isto é igual ao módulo, à norma do operador, do integral de 0 a t, t, a, psi de s menos fí 2, ds. E, de novo, podemos usar as nossas expressões anteriores, portanto, o psi de s menos o fí 2 foi estimado aqui, portanto, isto aqui tem uma, tem uma norma do operador inferior a esta expressão, vezes a norma deste operador, e depois integramos de 0 a t, t. Então, nós obtemos esta expressão. Assim, sucessivamente, quando nós olharmos para o fí n mais 1, e fizermos a diferença com o psi de t, nós vamos obter, de fato, a elevado a n, m, t, n sobre n fatorial. Ok? O mesmo argumento, fazendo a recorrência. Quando nós somarmos isto tudo, o que acontece é que esta diferença é desta ordem, e, portanto, isto vai para 0 quando o n é para infinito. Ok? Para qualquer b fixado, b elevado a n sobre n fatorial tende para 0. Ok? Isto é o resultado conhecido de análise. Logo, como isto vai para 0, e como o fí n mais 1 de t converge para o fí de t, nós concluímos que o psi de t e o fí de t coincidem. Ok? Portanto, nós acabámos de provar o quê? Provar este teorema. Todo sistema de equações diferenciais, desta forma. x' igual a a de x, escrito, coordenada a coordenada, é x' de i igual ao somatório de 1 até n em j, de a e j, vezes xi, com o i de 1 até n, com o t no intervalo a, b, em que a e j são números reais, são as entradas de matriz A, e com uma certa condição inicial, xi em A sendo igual a x' de 0, tem uma única solução, que é uma curva, xi em Rn, x1 de t, xn de t, sendo as suas coordenadas, de tal forma que o x de t, de fato, é e elevado a t menos A, vezes A, vezes a matriz A, aplicado no x0. Ok? Nós provámos este teorema, vamos ver, de fato, os detalhes que, de fato, nós podemos obter esta forma como solução geral. E, mais tarde, nós precisamos entender como achar uma expressão para e elevada t de A. O cálculo deste exponencial, de uma expressão explícita, pode ser achado também, mas isso será assunto de um outro vídeo, que será outra parte da matéria. Vamos verificar a solução, que a solução é mesmo esta, de fato. Nós conhecemos esta derivada, a derivada é elevada a t de A. Então, se eu derivar o A elevado a t menos A, vezes A, aplicado em x0, nós vamos obter, derivada em ordem a t, fica A elevado a t menos A de A, vezes x0. Ou seja, o x' de fato é A vezes x de t. Ok? Se eu definir o x de t como A elevado a t menos A de A, vezes x0. Se o t for A, vai cancelar, se isto aqui fica 0, A elevado a 0 é 1, que é a identidade. Portanto, se t for igual a A, então x de A é exatamente x0. Portanto, x de t igual a A elevado a t menos A, vezes a matriz A, aplicada em x0, é a solução da equação diferencial linear x' igual a A de x, com a condição inicial x em A igual a x0 no intervalo AB. Intervalo AB em geral. Eu fiz o caso particular na prova de A igual a 0. Ok? Mas esta expressão, este argumento nos diz que temos aqui a solução geral, para o caso AB, com A e B quaisquer. Ok? Tudo porque a gente acabou por determinar, nos argumentos anteriores, a derivada desta expressão. Vamos em seguida, antes de vermos mais detalhes sobre as equações diferenciais lineares só, vamos pensar como aplicar estas mesmas ideias, para trabalhar com uma equação diferencial linear não autónoma. Ou seja, agora vamos assumir que os coeficientes podem variar com o tempo, mas mesmo assim é possível provar que a solução existe. E isso é um argumento simples, que nós vamos já ver no próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.